Música 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 Fada não, um usuário de Android entrando no meu carro, velho Papai chegou, o Android é muito melhor, mano Tô vendo, fala da Apple, ele tá carregando o celular agora Primeira vez na semana Fala que a Apple não dura bateria e tá carregando aqui o celular Primeira vez na semana, né? É, mas olha aqui, olha o que que você anda aqui É, eu fico no carrega a noite É, terceira vez que tá carregando o teu hoje Mentira! Aham Fala a verdade, quanto tempo você carrega? Não, uma vez por dia Não, o meu se eu não carregar a noite, ele vive na tomada Não é fone? O que que eu posso fazer? Tô de volta em Orlando, Bart não resistiu, saiu lá de Tampa, ficou com saudade Viu o recado no vídeo, provavelmente assistiu o vídeo? Qual vídeo? Eu falei assim, ó Bart, se você quiser vir, você vai ter que vir aqui Viu Viu, né? Não, mas eu vou lá pra Tampa também Você que mandou mensagem pedindo pra eu vir Tá, você tá supondo... Deixa as pessoas acharem que é melhor Tá, tava com saudade, gente Eu chamei o Bart pra ir pra Vegas também, mas ele não quis vir Convidei, falei, bora Bart pra Vegas, subir drone lá ali Ah, não, não quero hoje, eu acho que semana que vem eu vou pra Tóquio Paga pra mim que eu vou Não, mentira, nem assim, tem coisa pra fazer Tem, tem que trabalhar, né? Tem Onde que você vai pegar sorvete? Você vai pegar sorvete? Vocês escutaram isso, gente? Ele teve a audácia de perguntar qual sorvete que eu vou comprar Eu chamei ele, falei, pô, tá calor, né Bart, vamos qual sorvete ali? Hagen-Dazs ou Jeremiah? Jeremiah Ah... Jeremiah É Hagen-Dazs ou como chama? Hagen-Dazs Hagen-Dazs? É Mas o sonho dele era o Tesla Se tu tivesse tendo eu podia trocar, né? Um diazinho só, né? Eu troquei Ó, Mustangão, ó, então, ó Volta pra cá e compra o Tesla da de volta Só 40 mil dólar Com dólar 5,30 É, o meu eu paguei 13 Nossa, tem outra coisa, né? 13 Eu nem gosto de carro preto O Bart agora tá com o Mustang 2017, pagou 3k dólar Você gosta de barulho também? Gosto Ah, mas trocaria pelo Tesla Fácil, fácil, fácil Pior que eu gosto do barulho do motor, mas não faço questão Eu também não, né? Quando você tem um motor elétrico É E umas atualizações que sai assim de mês em mês Você olha assim pro barulho e fala, o que que é barulho? Ô, você sabia que os outros acreditam ainda, Bart? Que eu odeio Android, você odeia o iPhone? Eles acreditam porque é verdade Eu não quero não A primeira coisa que você começou a me encher o saco hoje foi do meu Android Não, mas que azueira Eu tava lá de boazinha só, destravando ele, porque tinha travado Esse Android, esse Android O pior que ele aceitou já Mas a gente não odeia, tá? A gente zoa e tal Mas odiar, odiar a gente não odeia não Eu só quero perto É porque tu é um dos caras mais teimosos que eu já vi E eu gosto de uma discussão Você gosta? Juntos os dois A gente passa o dia inteiro da gente no saco do outro Não é que eu sou teimoso, é que eu gosto de discutir também Eu não sou teimoso, eu só gosto de estar certo Mas o Bart, ele é fissurado em Android Ele não troca de jeito nenhum Não, eu não sou fanboy de Android Se lançarem um outro sistema que me permite fazer mais coisa que o Android, eu mudo Você não gosta da época travado, né? É, porque eu não consigo fazer nada Mas o que que você faz? Eu gosto de customizar tudo, cara Tudo que eu tenho Os ícones, mudar o icompack Mudar a animação Abrir o root dele Fazer tudo Gosto de mexer Se eu pago caro no negócio O mínimo que eu quero é customizar ele do meu jeito É, o iPhone não dá pra fazer isso não Igual no meu computador No meu computador, tudo cheio dos paranauê Dá pra deixar igual um carnaval Não uso nunca Mas dá pra deixar Vou alterar todo dia? Não vou Outra vez na vida É só quando chega a visita Quando chega a visita Eu ligo lá, olha os leds Daí pá, parece uma balada assim Daí bate de acordo com a música que tá tocando Daí a visita vira as costas, eu desligo Desligo Mas o negócio é que tipo assim Pra você fazer vídeo Trabalhar com rede social iPhone não tem como Tem que ser iPhone É, porque daí você tira as fotos Aparece a maçãzinha ali, né? Não É, porque é bugado Eu não sei o que eles fazem Falaram que a Apple é dona do Instagram Aí por isso que fica assim Falaram, não sei se é verdade Porque lá no Brasil A gente tem um novo defensor de Android Que é o Leco Você já conheceu ele? Não É, ele já conhece você Porque os outros falam Os outros falam Ah, o Leco é igual ao Bart Aí a gente fica discutindo de iPhone Para Android esse negócio Aí a galera acha que realmente Eu tenho raiva do Android Mas não, gente É só zoeira Tem que ver que um monte de gente aqui também Que fica cagando na cabeça da Apple Porque não consegue comprar um, né? É, tem isso também Tem isso também É diferente do Bart É, o Bart é o que não quer Tem os dois lados Tem gente, por exemplo Que compra o iPhone no Brasil Só pelo status É, sim Tem gente que não gosta de iPhone Mas se usa Na verdade no Brasil tem muito disso É, que estranho, né? É, que estranho, né? Nunca que eu usaria um bagulho só por causa de status, não É Não uso Bart Comprei o Wii uma vez para testar Gostei Falei Caramba, isso daqui é bom Nunca mais troquei É só Easy Eu uso porque eu gosto As coisas que eu uso é porque eu gosto mesmo Não é porque tipo É, não Easy tem que ser porque você gosta Porque é horrível, né, mano? O Easy? Meu Deus do céu Não, de feio você tá falando Feio, é Não, você já ficou louco no pé? Não É gostoso, coloca pra você ver É igual o Crocs É igual o iPhone quando lançou todo mundo Ó, quatro bocas Fogãozinho novo Hoje em dia Hoje em dia É, hoje em dia tirar foto e nos pega Fica claro, tá gente? Tem um lugar que você não pode Tem um lugar que você não pode Não pode mesmo Mas alguns você consegue ver outros Não, pior que agora Você viu meu vídeo Que eu bati o meu Que eu perdi, né? Eu vi que você perdeu Então, daí eu nunca tinha perdido um drone na vida Nunca tinha batido um drone até essa vez Isso daí agora Perdi o drone Bem-vindo Porque eu tava grandão, né? Bem-vindo Tava me achando, cara Nunca bati um drone Peguei e perdi no cruzeiro da Disney Daí minha confiança Aí você tá com medo agora E agora eu tô Subindo a confiança devagarzinho Então, eu já perdi acho uns 5 Então a minha confiança já tá tipo Lion no Japão Travessou a rua Perdido, perdido mesmo Foi um, né? Não, não No lago Perdi um no lago Já bati vários da DJI Tem várias, várias fitas já aconteceu Você consegue bater da DJI? Bate? Não tem como Eu queria falar pra você Bart Que eu estou aqui pra Me vingar Pelo dia que você voou Com o meu iPhone no seu drone Na verdade não se viu ainda, né? Não Eu falei Eu comprei o iPhone 12, gente Aí falei Pô Bart, vai lá na Apple Pega pra mim o iPhone 12 dele Tudo bem Encaixou no drone dele Vamos testar Nunca mais o Bart O cara voou com o meu celular O celular custa 12 mil reais no Brasil E eu tava voando com ele Foi da hora Falou o cara que não gosta de Apple Chegou lá Uau, a câmera é muito boa mesmo Pra voar drone, né? Pagando pau Pagou pau Eu falei que era melhor do que eu esperava Não, era melhor do que o carro pro Fala a verdade Estabilizado já Não, né? Bart, desliga o ego aí É, mas agora essa autoestima tá baixa Porque você caiu já com o drone, né? Tô com o melhor Você vai ter medo agora de voar meu próximo iPhone Próxima vez que eu... Não, nem vou botar iPhone mais, né? Deu prejuízo vai ser grande Meu drone ali eu perdi o quê? Uns 300 drones, mais 300 da GoPro O iPhone é o dobro disso, né? É Ou se acontecer daí eu só te bloqueio em tudo e... Amigos, como eu já falei pra vocês Cheguei de Vegas hoje e meio que tô perdido Sabe quando você acaba de chegar de viagem e você não sabe o que faz a vida? É mais ou menos assim que eu tô Tô com esse carro aqui agora Um jipão Nervoso E eu simplesmente perdi o tripéu da minha câmera Eu não tô de como enfiei O Criança já tá bravo agora, gente Não tô não Tô mal tranquilo Fala a verdade que você tá bravo Não, tô querendo matar o vizinho, né? Quer dizer, tem outra pessoa que mora aqui além de você? Tem, a casa aqui do lado, você não viu que eu tenho vizinho aqui não? Não, mas tipo assim, não é os donos da casa? Então, eu acho que tem uma outra pessoa Ou é filha deles ou alguma coisa Eu não sei quem que é Nunca vi Só sei que os donos da casa realmente eles tão viajando Eles tem um carro verde que parece um abacate Que fica aí fora Aí o carro não tá? O carro não tá, então Tem ninguém, só tá a pessoa aí O Christopher tá bravo aqui porque Tá tendo barata na casa dele E eu acabei de ver uma aqui Ah não, é lagarto Aí ele falou que a barata não é culpa dele Porque ele joga o lixo fora Mas tem alguém aqui que não tá jogando o lixo fora E aí a barata tá vindo pra casa dele É isso? É, e eu tenho uma raiva de gente assim Nunca teve barata Qual falou pra mim? Vê se acha o tripéu que tá ali Provavelmente embaixo do carro Por quê? Debaixo do carro? Não, não, embaixo do banco Tem nada Tem nada aqui não, Edu Eu perdi então Ainda bem que você comprou mais quatro, né? Comprei de reserva, por exemplo Porque ele estraga Não era pra perder o... Não, agora você compra a reserva da reserva Pô, eu tô perdendo muita coisa, velho Eu acho que eu esqueci o meu carregador no aeroporto Foi a última vez que eu usei O carregador do meu celular Tô pra carregar o meu celular no carro do Christopher Eu não vou viajar mais não Toda vez que eu viajo eu perco alguma coisa Mano, eu tô me sentindo muito cansado Eu não sei se é por causa da viagem ou porque eu troquei os remédios Mas eu acabei trocando meus remédios, né, da bariátrica Porque eu fui pra Cancun Tem um tempão lá, então os remédios todos acabaram Aí eu tive que trocar os remédios daqui Perguntei pro médico Comprei vários aqui no Walgreens Que é a farmácia aqui dos Estados Unidos E agora eu tô tomando outros remédios Mano, é um monte Vamos mostrar pra vocês Aí eu tô aqui comendo Porque já faz mais de três horas que eu comi Então provavelmente pode ser isso também Esse polo que a gente vê aqui não me traz boas lembranças É pertinho da minha escola Vocês viram da minha voz, gente? Tá meio ruim, né? Tô meio gripado também Tem isso Aí acaba piorando a situação Além dos remédios Tô gripado, não comi Tudo fica ruim Mas eu tô melhor aqui ontem Cheguei aqui em Orlando, meu nariz tá escorrendo Agora eu tava feio Agora eu tô de boa Bom dia, bom dia, bom dia Acordei, gente Tô um pouquinho melhor Mas minha voz ainda vai, sei lá Meio zoada, tá ligado? Lembra que eu falei pra vocês dos remédios? Vou mostrar Tá faltando um ainda Que tá lá no hotel com o Michael Primeiro temos esse daqui, ó Que é um remédio de bariátrica Aí temos esse daqui, ó Pra cabelo, unhas e pele Aí temos o colágeno Que tem algumas vitaminas E também é pra pele, né? Pra não ficar pele caída Aí temos aqui um calça Que eu tenho que tomar duas dessas aqui por dia E por final a vitamina D, né? Que eu tenho que tomar também Resumo do rolê Eu tenho que tomar um monte de vitamina Todo santo dia, por quê? Porque eu não tô me alimentando corretamente Não tô me alimentando tanto como eu deveria E aí eu acabo meio que tendo pra tomar esse monte de vitamina Mas tô acostumando já, gente Todo dia eu acordo, tomo Aí a hora que eu chego em casa eu tomo de novo Então tô acostumando já Tá vindo parte da minha vida Amigos, eu tava lá em Vegas Tendo uma reflexão assim com a minha vida E eu pensei assim Preciso botar ordem na minha vida Preciso começar a fazer as coisas que normalmente eu não faço Aí eu pensei comigo A partir de quinta-feira No caso é hoje Eu vou começar a fazer as coisas certas Incluindo beber o remédio certo, né? Que querendo ou não É uma obrigação minha Usar esse aparelho demoníaco aqui, ó Pra arrumar meus dentes Ir pra academia Vamos pra academia hoje Pelo menos três vezes na semana tem que ir Coisa que é chato Vou tomar feliz se foi pra academia, né? Eu não Se alimentar certinho, né, gente? Evitar comer besteira Comer pelo menos uma ou duas vezes na semana no máximo Alguma coisinha assim tipo Que seja prejudicial à minha saúde Exceto que eu esteja gravando, entendeu? Então isso aí pula umas etapas Que a gente tem que trabalhar também, tá ligado? Mas tô conseguindo Primeiro dia aí Tá sendo um sucesso E é aquele negócio, gente Eu sei as coisas que eu tenho que fazer Só que a gente evita, né? Não é tão difícil Então eu tô deixando de evitar Tô fazendo o negócio certo Vou ali comprar uma vitamina Que é a que tá faltando ali pra mim Eu já tenho uma lá no hotel do Marco Mas é bom que eu junto os dois potinhos E fica maior, sabe? Mas eu precisava realmente de uma maletinha assim Pra ter vitamina Se bem que eu acho que eu ia me confundir com a maletinha Porque ia sair o nome do remédio Eu não ia saber qualquer qual Bom, vou ter que ver, né? Vou ter que ver Eu tenho que comprar uma luva também Porque a academia que o Christopher treina É boa Amanhã eu acho que eu filmo pra vocês Só que os bagulho deles São de ferro, você percebeu? Não tem plástico É levinho o negócio Pra puxar e tal Só que são de ferro Mano, aquilo arregaça a mão Eu não quero ter mão arregaçada, não Se você acha bonito mão com calo Eu não acho Entendeu? Eu prefiro ter minhas mãos puras Tô tentando fazer as coisas diferentes E vamos ver se vai dar certo Agora eu tô indo lá encontrar as meninas Pra gente comer no Camilas Comidinha brasileira Gostosa Quintinha E aí eu tenho que mostrar algumas roupas pra vocês Que eu encontrei lá na casa do Chris Brown Algumas roupas que eu deixei pra pegar Realmente quando eu viesse pra cá Pra viajar Porque não cobre as minhas 14 malas Quando eu mudei aqui dos Estados Unidos Então eu deixei algumas coisinhas lá E hoje a gente vai rever essas blusas Que antigamente não servia Eu ganhava assim e não servia Um repúdio, um ódio mortal dessas blusas Porque não servia Mas agora a gente vai conseguir E ver se vai servir ou não Tem uma caixa lá de roupa Que eu ganhava E não servia É complicado, gente Mas... Foi nessa farmácia que você veio? E não tinha a vitamina? Foi Mas eles estavam restocando Na hora que eu vim era 10 horas da noite E eles estavam restocando e indo embora Então vamos ver Eu já estou basicamente imune, tá gente? Então na teoria eu não preciso usar máscara Mas eu tô usando mesmo assim É que agora eu esqueci a minha mesmo Então vai ter que ser em máscara mesmo É só preciso comprar uma vitamina E já vou sair já Não tem ainda, gente Só tem a silver Não é a silver que eu preciso não Não adiantou nada aqui Realmente A farmácia aqui não tem A gente tinha vindo aqui antes comprar Só que eu não encontrei Então depois eu compro Em outra farmácia Porque essa aqui não vai ter não Não tem tudo aqui Não tem Aí, olha o Christopher Achou um negocinho de colocar remédio maior Acho que não vai caber aqui não, Christopher Tem um maiorzinho Vai ter que ser Tem um tanto de remédio que eu bebo Não, mas ele é bem maiorzinho Esse aqui era o menor que tinha mais compacto Não, vai ter que ser o maiorzinho, eu acho Vou te mostrar É, vai ficar em casa mesmo Não muda se é compacto não Tá Falei que era grande É, vai ter que ser esse mesmo Olha lá, tem todos os dias da semana E tem de manhã, tarde Na verdade E tem esse outro aqui também A fundura É fundura que fala? Qual fundo é? Aquele pequenininho Ele é mais ou menos assim também Só que esse aqui é um pouquinho maior Não, não Esse aqui é diferente Esse aqui dá? Esse aqui, olha Esse aqui é uma chamada rara Coisa doente É E eu tô doente Você vai levar esse aqui? Vou levar esse aqui Ó gente, pra quem tem dúvida ó Máspias são recomendadas A menos que você esteja full vacinado contra o Covid-19 Ou seja, eu tô ok, tá? Aqui já pode, aqui tá liberado E da hora que você pode vacinar aqui também ó Se eu não for vacinado ainda Você pode vir aqui e vacinar De grátis A hora que você quiser Só precisa marcar ali ó Preciso ligar esse carro aqui sem estar no motorista Perfeito Mas é isso, mudanças vão rolar na minha vida E vocês vão tá acompanhando aí diariamente E mano, vim pra cá pros Estados Unidos Fez muito bem pra mim Pra eu pensar, pra eu refletir Pra eu fazer várias coisas Tô conseguindo inovar bastante Tô conseguindo fazer bastante coisa que normalmente eu não fazia E é isso meus amigos É do cofre doente Ah não, eu tô de boa, tô suave Acho que eu tô mais saudável agora Bebendo esse monte de remédio do que eu tava antes né Gordo Ah que da hora São duas semanas de cartelinha E aí você coloca de dia e de noite Foi isso que o Cristiano tava falando Não, uma semana só Edu Que uma Cristiano? Morning, noon Isso daqui é tarde Evening é noite E bedtime Só que eu só tomo duas Ah tá, não, aí no seu caso você muda Mas eu tô dizendo que é o que eles tão dizendo aqui Ah sim Não, no meu eu vou usar assim ó De manhã à noite De manhã à noite Ah tá Aí vai ser duas semanas certinho Porque eu só tomo de manhã Antes de comer alguma coisa E depois de noite Você comprou duas, você tem quatro semanas Já tem quatro semanas Comprei duas esse negócio aqui Eu vou levar pro Brasa E vou deixar prontinho aqui Porque é muito mais fácil Você abre aqui Pegou na mão Engoliu, acabou É bom que você gosta de viajar um mês né Aí você viaja um mês Já tem as quatro semanas do mês né Entendeu? Então é da hora isso aqui mano Gostei Vai me ajudar demais Eu não sabia que existia Eu sabia que existia maletinha Mas não sabia que existia assim Então compacto Bom, vamos pro Camilo almoçar Encontrar os moleques Gente E aí eu vou mostrar pra vocês A caixa de blusas que eu encontrei Que o YouTube me dava E nunca serviu Bom dia Bom dia E aí? Bom dia Boa tarde já né? Já pedi o seu frango Pediu? Sim Comer então? Sim Saudade de comida de verdade O Jô também estava Caraca Caraca Tão indo Aí sim Foto pra ali né? É que eu falei pra trazer A hora que você chegar Pra nos esfriar Tá ligado? Ah, o pai é incrível né? Sensacional diria Moleque, estamos andando com esse Yu-Hao aqui É uma vãzinha que eu aluguei E é dessa forma que a gente tá carregando O podcast inteirinho pela cidade de Orlando É assim que eu gravo podcast na rua Aí as cadeirinhas ficam aqui Os microfones também E aqui está a minha roupa Já viu uma aqui, ó A maioria dessa aqui, gente, é blusa de frio Então no calor fica meio complicado usar Mas ó, uma blusa do Coffee, daqui é do Facebook Quando eu trampei lá com eles, Facebook Gaming Eu ganhei a blusa e não servia direito Ela é XXL Hoje em dia, dá de boa, tá ligado? Mas na época, não servia direito não É de friozão, friozão mesmo Aí tem várias outras blusas também que eu deixei aqui Porque não cabia na mala Como blusa é muito grande, eu preferi levar outras coisas primeiro Mas ó, essa aqui, ó, Braba Gaming, pá, ganhei na conferência do YouTube Aqui do ladinho aqui, ó, a Manic, Brabo Essa daqui ainda não serve, é muito pequena Mas vai servir em breve Aí tem as outras, né, por exemplo Esse daqui é um roupão de banho De piscina, que eu ganhei Também do YouTube, escrito aqui, ó, é do Coffee Nossa, essa daqui é a mais louca Essa daqui é a mais louca de todas que eu ganhei Eu sempre tive vontade de usar essa daqui, só que não servia de jeito nenhum Também é do YouTube Gaming, você liga, ó Você coloca ela aqui e aí no braço tem um dedo Você usa aqui assim, ó E aí, mano, eu não consegui usar ela porque não servia, ó Agora que eu perdi, ó, mais de 30 quilos Serve e tá um pouquinho apertada E aí ela, tipo, toda... Parece de game mesmo, tá ligado? Parece que você tá dando um jogo Essa daqui é a mais da hora de todas Eu sempre tive vontade de usar Eu não conseguia Agora, moleque, dá Tem até bolsa aqui, ó Pra guardar as coisas no braço E aí, mano, tem outras aqui, né? Calças, se você quiser pra você, Marcos A calça aqui não sei se serve, ó XL E a famosa, né, ó Eu já usei muito essa blusa aqui Depois eu vou colocar essa aqui Só pra ver o tamanho que tá em mim hoje em dia Mas eu já usei muito isso aqui Quem assistia lembra E aí tem outras aqui, ó Também do YouTube Gaming Que hoje em dia vai servir Tem o coleçãozinho aqui, escrita Manic Blusinha tipo colegial Essa daqui é muito top Que eu personalizei Atrás tá escrito aqui, ó Umas paradas da Berkman e tal Aí é uma jaquetinha que na época ficava muito pequena É uma jaquetinha da Calvin Klein, ó Você tem o som, tá com etiqueta ainda E é XL Hoje em dia, eu acho que serve Porque na época eu usava 4 XL, né, gente? Aí do nada o YouTube me mandava um bagulho XL Tipo, não entrava de jeito nenhum, tá ligado? Hoje em dia eu acho que entra Mas não tá do jeito que eu gosto Porque eu gosto de um pouquinho mais largo, sabe? Mas já dá pra usar, velho Coisa que antigamente era impossível pra mim É uma blusa que antigamente nem chegava a entrar no meu braço Pra você ter noção Hoje em dia eu já consigo colocar Ó, ficou da hora, hein? Então, preciso emagrecer um pouquinho mais Mas, ô louco, você já dá pra usar já, Edu? Entendeu? Nossa senhora, tá calor, hein? E aí tem outras coisinhas aqui que provavelmente eu vou doar Porque não serve Então tem cueca, tem blusa Tem uns shorts aqui, nada a ver Mais calça Muita cueca Cueca XL, ó Ainda serve daqui a mim E algumas outras coisas, sabe? Esse daqui é um shorts De XL Grande, hein? Tá maluco Mas é isso A gente veio aqui trazer as roupas pra lavar Porque estamos usando 3 máquinas Tem a sua, lembra, né? Aham, é do meio, se eu não me engano Se tiver de Vegas, vai ver outra máquina, legal Já pode fechar aqui, ó O corredor pro cedo Colorida, eu já vou separar Traz outro carrinho pro preto Vamos remédio ali, ó Se eu precisava Caramba! Sim É coisa sua? Dá pra usar o assunto também Não O Edu tem uma peita aqui, rapaziada Dá pra comprar um carro Pô, eu ganhei, né? Olha aqui, ô, Cris Mas eu ganhei, pô Eu nunca comprei roupa assim Sim, mas o amigo secreto tem que comprar uma do mesmo patamar Então acaba sendo elas por elas Resumindo, estamos usando aqui, ó 3, 4, 5 máquinas pra lavar roupa Vamos ver se mudou alguma coisa Vamos ver se tá grande Ah, pra mim tá justo Eu usaria, assim, de boa Tá bomba Tá Tá grande sim, Edu Já não tá mais legal, mano Não, não é que ele não tá, Edu Mas não Não combinou, não Fala a real Eu achei que ele ia falar Dá pra mim Não É Pior que não, mas não Tô falando a real, né? Não tá, tipo Mas ele combinou, mas vocês aí não tão grandona assim Antigamente ficava barrigão aqui, ó Não, tá largão, hein? Tá muito grande Ô, meu próximo Deu uma mudadinha Mas, gente, é isso Hoje em dia eu consigo usar as roupas do YouTube Tem algumas que eu não vou lavar aqui Porque o Maggola falou que tem risco de estragar Então a gente leva pra lavar pro Brasil mesmo Mas é isso, amigos Você do coffee Tá emagrecendo, né? Perdi aí quilo pra caramba Agora as roupas tão começando a servir Mais roupas tão começando a comprar E daqui a pouco eu vou ter que comprar de novo Porque eu já percebi que os shorts Que eu tava comprando que era G Já não tava muito legal Tem que ser M Mas o G dá pra usar ainda Só dar uma amarradinha ali Daquele jeito fica top Deixa eu deixar um muito obrigado aí A você que acompanhou o vídeo até aqui Mas tô indo embora agora Porque eu já prolonguei demais, velho Cheguei tão cansado de Vegas Fiquei, eu acho que um dia parado Sem gravar nada É isso então, meus amigos Vou indo embora então Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui!